Eu falei, mano, eu tô afim de gastar hoje. Aí ele fez, se a batalha for nós, nós gastamos do começo até o fim. Aí eu falei, a gente só vai falar de mãe. Aí a batalha foi eu e ele. Mano, a gente fala de mãe do começo da batalha até o fim. Sabe quem é bonitinho? Aí tem uma rima que ele manda que é tipo, não sei do que, nananã. Nananã, fé, tua mãe é peito pera. O peito pera, peito do pé. O bagulho é assim, pá. Aí eu vou e falo. Aí, Fael, esse é o compromisso. Eu tô ligado que a tua infância foi difícil. E até hoje ela continua. Porque pra tu tomar leite em casa, a tua mãe tomou na rua. Nossa! Nossa! Aí tipo, a galera não sabia se gritava, se ria. O que fazia, pá, mano. Aí tem outra com malagueta lá no tanque que a gente, tipo... A moça foi genial. Não, humilde. Eu nem é pá, mas quem iniciou o estilo de batalha miséria, não sei se vocês já viram esse bagulho lá no Rio. Lá no Rio começou o bagulho de batalha miséria. Quem começou isso fui eu rimando loucamente no bagulho. Tipo, eu e o malagueta foi fazer uma batalha, aí o Daíra puxou o grito. Edição miséria, edição miséria. A gente começa o round falando sobre abandono de pai, aí o primeiro round é só sobre isso. O segundo round é só falando sobre mãe, e o terceiro é só falando sobre vó, mano. Mano, eu nem... Eu nem digo à galera que eu participei dessa batalha, porque pra mim é uma vergonha aquilo ali, mano. Mas é muito bom, mas eu não gosto, tá ligado? Então, tipo, foge dos meus princípios. Eu sou uma pessoa que foca muito nos meus princípios. Se eu chupo pau, eu chupo pau. Ninguém pode ser contra. O bagulho é esse, irmão. Olha o forte, ó. Eu posso chupar pau? Mas não vou perder pra porra do meu adversário. Mas eu não perco pra porra do meu adversário. A Ale é um monstro. Tá vendo? O bagulho ficou pesado. Vem comigo, vagabundo, que o rap... Não, cês tão ligados nessa rima do Ale? Ele tá batalhando com o Pitbull no Coliseu. Aí, tipo, ele fala um bagulho, aí o Pitbull vai falar, vai tomar no cu, você tá me fojando. Aí ele vai falar, mas qual o problema em tomar no cu? Por isso que agora eu te avacalho. Eu posso dar o cu. Eu posso chupar pau. Mas eu não perco pra esse adversário. Pra merda desse adversário. Aí a galera tipo, massa. Votação, Pitbull pra próxima fase. Ou seja, chupou pau e deu o cu de graça. E perdeu. Caralho, a última vez que eu vi o Bila rir assim foi quando o Nicolás Walter tava aqui. Não foi, Aldo? Mano, eu vi esse bagulho lá. Eu comecei a rir, eu parei de rir só no outro dia. Porque eu não conseguia. Caralho, mano. O Ale, mano. Beleza, tchau. O Ale, mano. Não, ele foi pequeno. Ninguém gritou. A galera só bateu palmas. Tipo, massa, mano. Foda que você acredita nisso. Valeu, ele brigou. Ele brigou com o público ainda. Ele ficou tipo, como assim? Vocês vão fazer isso comigo? O Ale não sim, irmão. Mas ninguém manda ele dar o cu de papá. Ele que quente. E não tem problema também. Não tem problema. Mas usar isso pra ganhar a batalha. Tá ligado? Vou ser assim, pai. Eu não perdi a uma.